Hoje estou com Molière, que é o nome de um dramaturgo nascido como Jean-Baptiste Poquelin, que viveu entre 1622 e 1673 na França. E este volume traz Tartufo, Escola de Mulheres e O Burguês Fidalgo. Traz as ilustrações, aqui uma breve biografia do autor. E é importante ressaltar que este volume tem as traduções de Jaci Monteiro, Milor Fernandes e Otávio Mendes Cajado. É uma edição aqui de 1980, muito interessante de conhecer esse universo do teatro francês, Molière.